Para mim foi muito gratificante estar aqui pela primeira vez em Alto Garça. Me surpreendeu, por falar a verdade, o público interage com o rodeio, três tambores. Foi muito gratificante para a nossa equipe estar aqui em Alto Garça pela primeira vez. É importante a gente destacar que esse esporte é um esporte muito querido por muitos brasileiros. O rodeio é um esporte apaixonante, igual eu falo sempre. Quem entra no rodeio não quer sair mais. É emocional, a família, a pressão do rodeio também, a gente passa por muitas coisas. Mas no final tudo dá certo, o amor vence.